Fala pessoal, beleza? Tô aqui no Windows 7 pra mostrar pra vocês dois efeitos do Aero que não exige a parte gráfica, né? Que é o Aero Shake e o Aero Snape, tá pessoal? Pra mostrar pra vocês como funciona. Bom, vamos começar então com o Aero Snape. O Snape, pessoal, ele vem mais ou menos de encaixar. Então eu tenho uma janela aqui, ó, eu clico nessa barra aqui da janela, ó, essa barra aqui não tem nada aqui, ó, clico e mantenho pressionado o cursor do meu mouse. Quando eu vou levando pra esquerda, com esse recurso, ó, olha o que acontece. É um recurso autoencaixante. Fica uma parte translúcida aí, ó, transparente, que quando eu soltar, encaixa totalmente aí no meu lado esquerdo. Aí eu posso dividir duas janelas, né? Olha aqui, pegar uma outra janela aqui, passar aqui também, ó, ó, trabalhar com duas janelas é autoencaixante. É o recurso Aero Snape, beleza? Que possibilita que eu faça esses encaixes nas laterais só de arrastar a janela. Aí aparece essa barra aí transparente, tá vendo? E se eu colocar pra cima, ó, for levando pra cima, aí eu consigo deixar ela no tamanho total, ó. Ela vai aumentar o tamanho total da tela. Esse recurso é conhecido como Aero Snape, beleza? E quando você quer ativar e desativar ele, já aproveitar, né, e mostrar isso pra vocês, você vem aqui, ó, no menu iniciar, painel de controle, aí você vem facilidade de acesso, aí você vem aqui, ó, central de facilidade de acesso, aqui na parte de facilitar o uso do mouse, e você pode ativar a sua opção, aí você desativa o Snape, tá? Pra deixar ativado, tem que tá assim, que nem tá o meu, desativado aqui. Se você ativar aqui e dar ok, você vai desativar o Snape, aí ele não vai fazer aquilo que eu mostrei pra vocês. Mas como eu gosto do Snape, eu não vou ativar, não, eu vou deixar do jeito que tá, que é o padrão, beleza? Agora vamos pro recurso Aero Shake, tá? Que é bem interessante também. Lembrando que esses recursos também tá presente no Windows 10, no Windows 11, tá, pessoal? Se eu não me engano, começou com o Windows Vista, lá com as últimas versões do Windows Vista. Bom, o Aero Shake, pessoal, ele vem de chacoalhar. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, eu vou abrir o Internet Explorer. Então, vamos supor que eu tô com o Internet Explorer aqui aberto, eu tô com essa outra janelinha aqui aberta também, aí eu fui, abri aqui o meu Media Player, tô ouvindo música, não quero mais essas janelas que estão atrás aqui aparecendo. Eu pego a janela de cima, funciona na janela principal, na janela que está em cima, tá? E eu chacoalho essas janelas, eu faço um shake, tá? Chacoalhando isso aqui, ó, as janelas que estavam lá atrás, automaticamente minimizam. Esse daí é o recurso, ó, ó, e se eu fizer de volta, ela volta, ó, minimiza e volta do jeito que tava, tá vendo? Esse recurso é conhecido como Aero Shake, tá? Então, dois recursos principais que não exigem a parte gráfica do Aero, né? Que é o Aero Snape, Snape ou Snap, tá, pessoal? Como você queira chamar, e o Shake também, ou Shaq, como você queira chamar, beleza? O nome aí do efeito vai estar no título do vídeo, ok? Tem outros efeitos no Aero, como o Aero Peak, por exemplo, o Aero Glass, mas aí são efeitos que precisam aí do driver da placa de vídeo. São efeitos de transparência, né, efeitos visuais. Esses daqui do Aero, não. Esse daqui, você instalou o Windows 7, ele já é habilitado, ok? Então, tá dado o recadinho, pessoal. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Falou! Um forte abraço.